Ei JS, lançou mais um, hein? Explodeu! Lançou aqui, eu sou Solta o som pra tirar a braba Não poder dar sentada com a bunda bate pau Ela toda empolgada Vai jogar danada no poder do sentadão Rios, Rios, maloca tudo dançando Balanceou um brinco e ela vem jogando Com 20 ritmados, JS vai lançar Junto com MC Bianca Vai sentir o poder do meu sentadão Jogadão, tacadão Botadão, sentadão Jogadão, tacadão Botadão, sentadão Jogar, jogar, jogadão Sentadão, sentadão Jogar, jogar, jogadão Sentadão, sentadão Ela toda empolgada Vai jogar danada no Jogadão, jogadão Jogar, jogadão Jogar, jogadão Sentadão, sentadão Ei JS, lançou mais um, hein? Explodeu! Lançou aqui, eu sou Solta o som pra tirar a braba Não poder dar sentada com a bunda bate pau Ela toda empolgada Ela toda empolgada Vai jogar danada no Poder do sentadão E os malucas tudo dançando Balançou um brinco e ela vem jogando Com 20 ritmados, JS vai lançar Junto com MC Bianca Vai sentir o poder do meu sentadão Jogadão, jogadão Tacadão, botadão Sentadão Jogadão, tacadão Botadão, sentadão Jogar, jogar, jogadão Sentadão, sentadão Jogar, jogar, jogadão Sentadão, sentadão Ela toda empolgada Vai jogar danada no Jogadão, jogadão, jogar, jogar, jogadão Sentadão, sentadão